Criança que não estuda, não muda, o trabalho é difícil e constrói, mas para ela destrói. Desar o conhecimento e sua infância, e tudo que o alimenta é esperança, amor e confiança, por isso não no meu Brasil, não há trabalho infantil. Criança que não estuda, não muda, o trabalho é difícil e constrói, mas para ela destrói. Destrói o conhecimento e sua infância, e tudo que o alimenta é esperança, amor e confiança, por isso não no meu Brasil, não há trabalho infantil. Criança feliz é na escola, na rua jogando bola, correndo, brincando e pulando, minha infância aproveitar. Estuda em primeiro lugar, pra gente poder sonhar, com um futuro melhor, a desfrutar. Destrói o conhecimento e sua infância, e tudo que o alimenta é esperança, amor e confiança, por isso não no meu Brasil. Destrói o conhecimento e sua infância, e tudo que o alimenta é esperança, amor e confiança, amor e confiança, amor e confiança, amor e confiança, amor e confiança. Destrói o conhecimento e sua infância, amor e confiança, amor e confiança, amor e confiança. Destrói o conhecimento e sua infância, amor e confiança, 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 amor e confiança,